Silvio Santos vem aí com os programas, sessão premiada com o filme, querida, encolhe as crianças, qual é a música? Domingo Legal, show do milhão, sorteio da telecena, tentação, topa tudo por dinheiro e fiquem agora com a sessão premiada e o filme, querida, encolhe as crianças. E aí E aí E aí E aí E aí